Então, galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aqui no canal com vocês que vai ser do canal do Renato Garcia. E esse vídeo vai ser Esconde-Esconde com Arsoft, de cavalo com meus amigos. E bora dar o play aqui, pra gente ver em detalhes com vocês. Renan? Começou, ó. Eu vou bater do GoPro, vai acabar de mim. Ele escutou o barulho. Meu Deus. Nossa, eu nunca ia comprar! Vai, filha da puta! Vai! Meu sonho era ter pego você! E pegou! Esconde-Esconde! 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 Fala, galera, Renato, na área! Beleza! Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vai ter uma inovação aqui no YouTube. Esconde-Esconde de Arsoft com um cavalo. Como vai funcionar isso, galera? Vocês vão ter que se esconder aqui em um dos passos da fazenda. O único passo que tá valendo, galera, é esse que tá aparecendo no drone aí. Na esquerda. Eu vou chamar de pasto Marco Zero. Tá bom. Marco Zero. Não pode o pasto 1, nem o 2, nem o 4, nem o 8. É um só. É. Só o de cá. Vem, galera. Vem, galera! Vem, galera! Galera! Nessa temporada 1, só vai poder o pasto Marco Zero, que é o primeiro ali. Marco Zero. E é o seguinte. Como vai funcionar? Eles vão ter que se esconder da minha Arsoft, tá ligado? Ih! Eu posso encontrar vocês. E eles podem correr. Vocês podem tentar correr. Porém, vai ter, primeiramente, correr mais que um cavalo. É. Segundo. E mais que um cavalo. Olha isso aqui, gente, ó. Vou mostrar pra vocês como funciona, ó. Ó, imagina que aquela ali é o lombo de vocês, mano. E a cabeça. Rapaz! Hã? Mas tá no full. Vou botar no full? Não, vou botar no normal. Mentira, mentiroso. Mano, mano. Mentiroso. Caramba. E quem ganhar? Quem for do último a CP, ganha o quê? Mano. Quem ganhar? Quem ganhar? Tem um plano da Unimed. Bora! Plano do quê? Da Unimed? Gostei. Vai! Qual tempo? Vai te esconder. Quanto tempo? Mano, eu vou deixar uns 5 minutos. Não, mas... Ei, você tá de cavalo, rapaz, não? Ele tá de pé, 2. Então vai, 7 minutos. Vai, galera! 7 minutos. Tinha que ser 10, pelo menos. Nossa, vai ter que sair correndo ainda pra achar um lugar. Ó, teve gente que foi lá pra cima. É uma boa, tá? Vamos lá, galera! Vixe, mas o Thiago vai de quadriciclo aí. Vai achar fácil. Vamos se esconder! Ele vai ter que largar o quadriciclo em algum canto, né? Beleza, galera. Eu vou aqui porque só pode até aqui, entendeu? Ele vai achar que eu vou estar pro lado de dentro. E, na verdade, eu não vou. Partiu! Ó, o Renan vai de moto. Partiu! Partiu! Coitado do anão. O anão vai ser o último a chegar no lugar. Tchau, amor! As perninhas dele é curta. E aí, Vinho! 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 Foi mal! Batendo um buraco de ar, nossa senhora, minha moto vai ficar pura aqui naquela corda Onde que eu escondo minha moto? Minha moto vai ficar pura aqui ou não? Um pouquinho mais longe Vixe Vai furar meu pneu Vai ficar aqui? Então vai Caramba Mas é longe, tá? Vou esconder minha moto aqui, ó Vou deitar embaixo daquele arbusto Tô com medo dele vir com o cavalo passar por cima da moto Vou deitar embaixo Eita, peguei fundo pra caramba Viola, tá na vantagem de estar longe Vamos ver o que vai dar Só aguardar Medo de achar uma cobra aqui, algum bicho Já já vou por óculos Mano, é isso aqui Pior que pode ter cobra, tá? Vou ficar se escondendo, andando ainda Quero saber Tá longe Onde que eu fico, hein, mano? Já sei Desligar aqui Não tem bateria pra me voltar Vou roubar esse enfeido aqui, cara Aproveitar que não tem ninguém me olhando Ó, vou ficar deitado aqui Ixi, mas vai demorar também até Até o Renato vim aí Até aproveitar já fazer a manutenção Esses matos grudam tudo, velho Mano, eu tô no último lugar do pasto Com a certeza que as molecada que tá de a pé Vai tentar cruzar essa cerca aqui Mas não vale Ó, ali é a última ponta, velho Cara, até poderia me esconder dentro do tanque d'água Mas tá muito frio Escondendo no meio dos capim, hein Perigoso pra caralho Tô medo de ele passar por cima com o cavalo, velho Meu cavalo machuca Galera, eu e o Coronado A gente pegou sacos de lixos A gente vai entrar dentro E vai se esconder aqui, ó A gente deixou já um lixo aqui Pra gente aparecer Então vai lá, Coronado Mano, a ideia deles Mas é bom, tá? Do lado, assim, já Tu encosta na parede Ah, não, aqui, ó Vem aqui, ó Como se fosse lixo mesmo Lixo com lixo Dá pra me ver? Não, mano Vira por Deus Não dá? Não dá Agora eu vou me esconder junto Pera aí, rapaziada É, rapaziada Consegui pegar uma parola Mano Saiu o teco ali Não vi o rei do gado vindo ainda Vamos se esconder Porque eu tive uma boa vantagem Que a gente tá longe Eu vou tentar achar uma grama bem alta E é isso aí Chama Ó pra vocês, o capim aqui tá alto, hein Mano, eu tô pensando em me esconder nessa grama Tô com medo de bicho Tentar cavar um buraquinho pra me esconder aqui mesmo Caramba Mano, tá muito difícil O pessoal vazou com a minha moto lá pra cima Não tem muito Eu acho que eu vou me esconder nesse morro aqui E vou ficar bem abaixadinha Mas... Perigoso ter cobra, né? Sei lá, bicho Tomar cuidado isso aí Caramba, esse trem Tampa meu chapéu Quero que se lasque Torcer pro cavalo não passar em cima de mim Mas ela tem me cobrindo de pena aqui, mano Meu Deus, será que vai dar certo? Caramba, o Bruno Dá uma batida pra ficar mais baixo, tá ligado? Pra não parecer que tem uma pessoa aqui Não vou nem me mexer Oi, gente Mas e se o cavalo passa por cima, mano? É perigoso Vai lá pra floresta Agora o que me resta é dormir aqui, né? Olha, eu tô sentindo um bicho Tomara que nenhum escorpião vem em mim Galera, agora é minha vez Vou entrar dentro do saco de lixo Caramba Ai, rapaziada Estamos dentro do lixo Eu e o Coronado agora Não tem escapatório A gente vai ganhar esse esconde-esconde Cass, tá de boa aí, Coronado? Tá suave Tá suave, então beleza Coloca o pé no meu ombro E depois pra mim subir Quem que tá subindo? Oi Vai Que medo, esse galo quebrou, viu? É o Teco? Deixa eu ver o lugarzinho O que é que é? O Gabs O Teco Caramba Aí, ó Aí, ó Eu tenho uma visão mais periférica É Nossa, que isso Nossa, que isso Vamos lá do Gui do Léo, tá? Vamos já montar aqui Ui Ui Me dá minha arma, João Tá bonitão, hein? Tá aqui Sua arma Mano, o tamanho do cavalo do Léo Eu nunca andei Esse bicho é grande, hein? Mano, é a primeira vez que eu vou andar nele Sua arma agora pegar Parece um dinossauro Pronto, galera Arma desbloqueada e bora! Falou, galera Ah, e agora, gente? Nossa, o cavalo do Léo é macio, mano Vamos subir agora o pasto Vou bem Vamos lá Isso, cavalo, bora Agora eu quero que você anda, filho Quero que você anda Que hoje você Rona vai procurar todo mundo, irmão Vamos ver, galera Vamos ver Quem aí que a gente vai pegar por primeiro E quem vai ser o último, tá ligado? Se tiver alguém na grama ali Que perigo, né? Cavalão desse tamanho passar por cima Então, galera, ó O pasto que tá valendo, gente É esse aqui, ó É o pasto marco 01 E eu já tenho um lugar que eu me esconderia, tá ligado? Que seria aqui, ó Tem que tomar cuidado, mano O pessoal tá no meio do mato E eu passar por cima, tá ligado? Tá vendo aqui, ó Não parece muito que tem alguém aí debaixo, velho? Aqui, ó Vai, fi Vai, safado Levanta, levanta as duas mãos Caramba Grita rendido Grita rendido Então levanta aí, grita rendido Vai As duas mãos pra cabeça Caramba As duas mãos, caralho As duas mãos aqui, pô Então fechou As duas mãos aqui, ó O Bruno tá ali perto, mano Sério? Vambora Mano, tem que tomar cuidado Mano, eu tô com medo de pisar em alguém Vai machucar? Eita, pega Ó, parece que eu tô vendo um bagulhinho, mano Pior que dá medo, né? Assim lá Se o cavalo... Gente, para! Para! Ô, Boto Para, Boto Ixi, não vai correr, Boto Ai, ai Você acha que ia correr do cavalo? Tem que tomar, mulher Hã? Não rende isso Não rende isso Vai, se rende, caralho Se rende Vai, vaza Ô, Boto Tem alguém aqui com você? Cinquentinha Cinquentinha? Cinquentinha Mano Levanta, caralho Não, que mancada Vai, Boto O Boto Que mancada Que mancada Que mancada O que é isso? Tá Eu menti, otário Eu menti Mano, o que é isso aqui, galera? Ele foi no lixo Aqui tá o coronado e o gui Saco de lixo aqui na fazenda Que estranho Será, gente? Mano, se for saco de lixo, pensa comigo O boi ia comer Se eu atirar, não machuca Se for saco de lixo Vai, caralho Sai daí, pô Meu Deus Rendido Meu Deus O outro é saco de lixo mesmo, né? O outro é? Ô, Zé Calma aí Achou os dois É, rapaz Tá rendido os dois? Ô, mano, ganhou, Zé Não ganhou Vocês são os primeiros Não, foi muito ruim Muito ruim Gente, mano Tem alguém aqui perto, gente? Mano, tô com medo de pisar em alguém Olha os boi tudo olhando ali Que bagulho esquisito, velho Quer que eu aguentar alguém pra mim, ô, boto? Tchô, Zé Primeiro eliminado Foi o segundo? Quem foi o primeiro? Não, foi o terceiro O mini boto O boto Aí foi o gui Depois o coronado Caramba, difícil Difícil, mano É Tá muito medo do galado passar por cima, né? Nossa Tava socado no mato assim, né? Nossa senhora Mas é isso Beleza Chama Ô, Zé Ô, Zé Ô, Zé Boa, anão Vem logo, monstro Vem logo, monstro Difícil se esconder? Tô de vermelho no sol ainda O que que é? Tô de vermelho Nossa, nada camuflado, né? Nada camuflado Nossa senhora Ah, foi bom, foi engraçado É Foi o primeiro sem contato Ah, top Nhonho 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 E aí, mano? Ah, mano, não tem como, né? Ah, muito difícil Tava deitado lá, tava com medo do cavalo passar por cima na perna, um braço ali e outra Ah, é foda É verdade, coitado do anão, né? Mano, que medo Não dá tempo dele chegar lá em cima Vamos descer aqui Vamos descer ali naquele lado ali que eu acho que eu vou pegar mais gente Vou descer aqui, gente Que a chance Se as pessoas virem pra cá é maior Vamos descer Tem que ficar bem atento Ah, olha aqui, ó Tô falando Achou É a Dani, né? Ela não acha que eu tô vendo É a Dani Meu Deus Rendida Tanto lugar pra você ir, mano Tô falando os dois Vai, caralho Ai, que merda Merda Tem alguém que cê quer gravar oitado, Lana? Não 50? 100? 100 São milzão? Não, 100 Então antes, tá? Então vai Já tô vendo um daqui, já Ah, como é bom Leandro Ele tá fingindo que não tá vendo Mas ele viu Ali, ó 3 2 1 Grita rendido, porra Perdido Grita rendido de novo Perdido de novo Levanta duas mãos aí Isso aí, vai 50 Pra cagotar alguém pra mim? Ah, eu acho que naquela flor Deve ter jeito Então bota Se eu encontrar, eu te pago Deus te paga Deus te paga Cara, é ela que lá vem ela Daniella Sério, o botão Ficou com mesmo medo, juro Ai, caramba Ah, não É foda, né, irmão Não tem como você não se entregar, né Imagina vir naquelas pegadas de cavalo Dá medo já Dá medo do cavalo aqui em cima de nós Foda, né Fazer o quê? Boa sorte Ele passa o Bruno Lá do Bruno Ele tá na entrada Ele não viu Sério Na verdade, é o Bruno, né Mano, aqui, ó Porque o Bruno, ele não achou Tá vendo? O passo é difícil de andar com o cavalo O passo é bem irregular Aquele passo reto Reto, reto Mas vamos dar uma voltinha aqui, ó Tá vendo? Aqui tá bem Aqui é um buraco, na verdade Vamos ver se tem alguém pra cá Não Vamos descer, Fih Vamos Vamos ver, Fih Descendo Fica bem aqui, ó Mano, vai dar um medo de ter uma aranha Que é uma cobra O que eu vou fazer? Eu vou deixar meu quadriciclo aqui E eu vou subir tudo, rapaz Vou subir tudinho E vou ficar lá no começo Que ele já vai ter passado E aí é onde eu vou vencer Cadê a galera, mano? Vai! Grita rendido Grita rendido É rendido Mano, Thiago achou Que isso? Tem alguém que você ir? Era um 7,45 e ir lá, viado Olha, eu não vi, viado Você não viu o quadriciclo ali? Não, eu vi o quadriciclo Só de que eu olhei pro lado Vai, tá pego, vai Não, eu já ia voltar lá no começo Eu não ia viajar nunca Onde você fica? Homem? Você quer que eu tenha um pra você? Eu quero Eu quero Onde vai ter um cara? Vamos pra lá, viu? É? Então vamos Valeu, Thiago Pela Então vamos Valeu, mano Tô quase em cima da cerca Tenho a visão de muita coisa Tô ouvindo ele falar Com o pessoal que tá rendido ali E mano Ó Tô bem em cima da cerca Só que em cima de uma árvore Eu acho que vai ser um pouco difícil dele me ver Dura a minha roupa roxa Bom, vamos ver o que vai dar É gente, estamos chegando aqui perto da floresta E aí, Thiagão Consegue ver alguma coisa? Não, não sei Pode ser É que a floresta tá bem É então Mano, essa matinha eu tô achando que pode ter alguém Eu vou atirar pra mim saber se Será? Eu vou atirando nessa matinha Tem alguém aqui nessa matinha? Mano, parece que tem muito alguém aqui, mano É estranho, né? Mas acho que não tem, não Eita, cavalinho Não, acho que não Nossa, gente Pode ter alguém em qualquer lugar aqui, tá ligado? Mano É difícil Agora que eu tô vendo, mano Tipo, eu queria que eu falei Só vale pra dentro da mata, tá, galera? Não vale fora da floresta Mas, mano Como que eu vejo que tem alguém aqui, mano? Não vale pra dentro da floresta, entendeu? Só vale pra fora Porque ali tem a cerca Tem essa árvore aqui, dá pra subir A galera sumiu muito, velho A galera desapareceu, gente Cadê a galera que eu tava procurando, mano? Nossa, mano Sumiu Eu tô sozinho na floresta agora Opa Só que aqui é Que estranho, mano Que diferente Já tô me sentindo sozinho, gente Cadê a galera? Tô me sentindo sozinho Ó o Renan Ai, ai Tiago Foi pego Ô, Bocó Foi pego? Bocó Ah, ele andou pro lado, mano Ah Uma armadilha Ah Coloquei meu caciclo lá embaixo Pra ele ver que eu tava lá Ah Aí eu me escondi assim Eu tava pra esconder mais Mas eu vou falar Tava com medo É Vem escutando as pegadas Ó, escorpião E vem escutando as pegadas Escorpião Não é o tanto medo não Mas eu falei assim Não queria que ele me visse Mas tá bom Foi legal Isso aí Tchau, Bobão Esse sou eu Esse sou eu Ele tá lá na frentona Aqui é impossível vocês verem ele Mas ele tá lá na frentona E a altura que eu tô Tem muito onde se esconder não Deitado aqui e passo É, galera Tô me dando de plano Tô me em cima de uma árvore Ela não tá com muita flor Tô com medo de cobra Acredito que a minha ideia é boa Nossa, ô, nossa Olha o Fabrício Acho que é o Fabrício, né Gente do céu Olha lá Tô vendo uma galera ali Mano, os caras Veio longe, velho Eu já vi alguém ali Mano, como que veio gente aqui, mano Foi bom, cara Mas sabe o seu erro Você levantou um minuto atrás, mano E eu te vi de longe Você não vai gritar rendido, não? Não? Rendido, então, mano Deixa eu falar Tá ficando difícil pra mim E eu preciso também Tá sobrando dinheiro Tem cem real aqui na conta Que eu tenho que passar É só me falar onde tá alguém, mano Mano, nessa linha aqui, ó Nessa linha aqui Mas quantos metros pra cima? Mas vou ter que sair do buraco Não tem nada nesse buraco aqui, não E ele nem vai apagar no final Aqui tem uma erosão, né, gente Ó Uma erosão feia, mano De alguma chuva que teve muito forte Não, tamo indo bem, mano Mas que bom O cavalo aqui vai ter que ir bem de boinha Porque ele Isso Vamos subir agora, Fih Vamos subir Vou falar que o cavalo vai Vai ficar forte rapidinho, viu, galera Aqui, olha Ai, que burro Dá zero pra ele Que burro Deixa eu ver aqui É sério? Tirei até a camiseta pra cobrir a moto Tentei do azar Foi a gente que conhece uma da moto Tadido o cavalo, velho O cavalo sofre aqui, gente Esse pastão aqui, irmão Olha isso, mano É muito lugar, gente Vamos, meu filho Vamos ver lá na cerca Ah, mano É muito grande, gente Eu achei que ia ser, mano Eu juro Eu achei Falei, ah, mano Como vai ser de cavalo Vai ser mais fácil gravar isso, né, mano Mas não, mano Os passos aqui da fazenda É muito grande, mano Olha a dimensão nisso, mano Tipo assim Eu tô só numa parte É que dá pra Não dá pra ver, né Três, quatro, cinco, seis, sete Mano Demora Simplesmente tudo muito grande aqui Vocês não tá ligado Eu falei, ah, de cavalo Vou gravar esse vídeo rapidão Vou procurar os caras Ah, vai sim Mas, mano Não tô encontrando quase mais ninguém Só quem se escondeu ali no início Agora nós tá dando desse jeito, né, mano Vamos, a gente tá Tá vindo aqui pela parte mais longe do passo Confia E se a gente encontra aqui A arma tá aqui, ó Guardadinha Mas, gente O passo é muito grande É que você olha ali no drone E você fala, ah, mano Não é tão grande assim Mas, mano Quando você vem andar Pessoalmente no bagulho É sinistro, galera Mas vamos ver se eu ia ir pra frente Tem que ficar atento Com os olhos É, parece que passaram informação errada pra mim Tem ninguém aqui, ó Já chegamos quase no final do Do último pasto E não encontramos ninguém, mano Mano, difícil, galera Juro Caralho, velho É muito grande isso aqui Isso que eu tô com medo Toda hora de pisar em alguém Vocês não tá ligado Esse meu medo Porque o cara deita no pasto Você já não vê mais ele, mano É simplesmente, mano Gigantesco aqui, velho Olha o Teco Sabiano O Teco foi assobiar também, mano Fica quieto Vai, vai Ele viu Vai, caralho Ai, ai Você entende? Você entende? Meu Deus Vai, vai descer então, caralho Foi você que tá subiando? Isso foi uma dica Pode te falar Pode te falar aqui Que tu que aguentou pra mim? Pode te falar aqui Ah, eu não sei quem me escondeu comigo Renan BMX Foi o Renan BMX, velho Você não falou, eu subiou E você voltou Não foi você que subiu? Não Sério? Mano, deixa eu te falar Eu tô com dinheiro Eu tô com dinheiro Vai querer comprar os outros Sobrando e eu preciso de gente pra pegar R$70,00 R$70,00? No Pix Só pra falar? Só pra falar Já peguei E ele que te aguentou pra mim Ah, viado Duxo, duro que agora você me ferrou Por quê? E eles Não, não Não, não Não tava, fui ali Tá, olha bem Eu também não tava aqui Não, onde que tava? Ele subiu aí de cima pra ir de moto Depois eu falo o Pix, hein Fechou Como é que desce dessa mundiça aqui agora? Que louco, viado Mó difícil pra descer O Renan BMX tá por aqui, galera Bora, meu filho Isso Tem que tomar cuidado Senão passa por cima Porque a gente vai ter que procurar agora o Renan O Renan deve estar por aqui Tem que olhar bem, mano Que eles devem camuflar a moto deles E aí a gente não encontra, tá ligado? Eu tô aqui ainda Ó Como é que acha? Como é que acha? Não tem como Como é que acha? Dormi, dormi Vim cá, vai passar por cima Dormi Tô com medo de ter esquecido Eu aqui Oxi Cadê ele? O Renan Sumiu Ei, ei Ei, ei Isso Vamos ver aqui, gente Não tem nada aqui Vamos voltar Vamos descendo Gente do céu, mano Cadê a galera, velho? Eu só encontrei o Teco, mano Porque tava suviando Mano, o Teco Viu alguma coisa Acho que ele quer que eu veta alguma coisa pra mim Então, eu fui ali Não achei nada, mano Não tem como A moto ele parou por aqui Parou Ele me deixou O Renan Fiorini Mas como, mano Tô vendo ele, velho Caralho, gente Cadê o Renan Fiorini Renan Renan Fiorini Eita Você viu uma cobra Ou você viu o Renan Renan Fiorini Mano, por que que ele tá orrendo até aqui? Eu tô olhando tudo Nossa, o Gabs Caramba Ó, foi um graveto que eu vi, viado Caramba Ó, viado Viado Viado, que esconderijo Tó Você passou um monte de vez aqui, viado Tem alguém que seguir? Meu Deus Ah, não tinha te viu Foi um graveto, viado Eu tava procurando o Renan, viado Viado, eu te vi um monte de vez Você não me viu, viado Deixa eu te falar Vamos aumentar seu cachê? Eu preciso achar gente Renan Fiorini, eu quero o Renan Aqui eu tenho visão de tudo Eu quero o Renan Fiorini Tá, nesse rumo aqui Depois de morrindo Tá, tô aí então Eu vou querer o meu cachê Fechou 250 250, fechou Ah, vai pagar Confia Mano, o Renan tá falando Vamos, galera Vamos lá Eu quero o Renan Fiorini O Renan Fiorini tá de moto Mano, do que se... Valeu, Teco Por ter entregado o Gabs Bom, cavalinho Vai lá, vai de novo Dizem que o Renan tá por ali É o cara que eu mais quero É o Renan, gente O Renan é o que eu quero Ai, gente Do céu Mano, é muito divertido isso É da hora Esconde-esconde de cavalo Com airsoft Eu nunca vi isso Só que é perigoso, mano Achei que era mais fácil Era mais tranquilo Mas não, mano É perigoso Ah lá, já tô vendo A moda do Renan daqui, ó Já achou a moto É daqui, gente, ó Tô vendo de longe Ah Ó, o Renan, tá aqui do lado Caramba Eu sou perto A moto tá aqui Agora, cadê o humilhante? Tá subindo ao lado Caramba Caramba, não cai não A moto eu achei Cadê o humilhante, Teco? Renan Onde você tá, Renan? Caramba Tá aqui por um feixe, GoPro? O GoPro acabou a bateria na hora, mano Meu Deus A bateria da GoPro vai acabar de novo E ele escutou o barulho Foi sua Eu vi um barulho de GoPro Renan Eu vi um barulho de GoPro Já não dá pra ver o pasto, mano Do que se pisar aqui no C, Renan Nossa, eu nunca encontrei Vai, filha da puta Nossa Vai Meu sonho é até pegar você O que é a depressão que tu veio lá? O que é isso? Ô, pega a cordinha do cavalo aí Você não ia achar aqui nunca Você viu, mano? Mano, eu vi só Não, não tinha como ver Eu só vi Eu fui pela GoPro Fez barulho Caramba, tá difícil pro cara de cavalo Ou não, vamos lá Eu preciso de um aliado, mano Eu só sei que o Gabi tava lá pra cima Não, tava lá Mas você já pegou eles? Já peguei eles Então deve estar aqui pra baixo o resto, né? Deve estar aqui Você não passou aqui ainda Então eu vou pra lá Cara, você acha que a gente esquece de ir? Não, eu tô procurando Não sei o que sei o que Mas eu tava procurando Consegui Vamos ver o resto Onde eu acho Mas, mano Se fosse pra ganhar Olha o C, viado Viado, você tava invível Vamos olhar pra cá Invível? Essa parte realmente Eu não tinha visto ainda Eu não tinha vindo Você viu, mano Dito que a galera fica no mato Não dá pra ver, mano Pegou mais gente Só tô escutando Olha o Lomba Só que minha perna já tá amortecida De ficar aqui Ai, meu Deus do céu Cara, eu não tô vendo ninguém Nem o Renato Nem nada Renato Renato R$100,00 por cabeça R$100,00 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 Caramba O sol já tá se pondo Vou pedir ajuda pro Renan, galera Porque, mano Tá difícil de achar, velho Essa galera cada vez Tá se escondendo melhor E eu tô com medo de pisar neles, mano Com medo do cavalo Passar por cima deles Porque, mano Que bagulho doido, mano Tadinho do cavalo Sofreu hoje, viu O bichinho O bichinho hoje andou É muito estranho Os boi tá ali Muito estranho, galera Geralmente eles não ficam Num lugar assim, não É porque tem alguém perto Ai, olha o Renato Ai O Renato tá ali pertinho Ai, droga Lomba Lomba se escondendo aí rapidinho, né Será que já foi todo mundo? Falta alguém ainda? Alguém lá em cima, gente, ó Pior que falta bastante gente ainda Mano Gente Eu acho que eu passei por muita gente Acabei não vendo Faltou o Bruno Falta o Fabrício O Lomba Acho que eu passei, mano Por geral Ó, tá até vindo alguém lá Ou é o Gabi Que tá vindo lá Mano, mas não dá pra ver O cavalo foi até embora Vai, cavalo Vai Gente Eu achei que ia ser muito mais fácil O cavalo foi até embora Já vi que é difícil, mano Próxima vez eu vou Eu vou vir em dois, tá ligado Porque um só É muito pasto, velho Eu achei que isso aqui Ia ser pequeno Mas não é não, mano Isso aqui é enorme É gigantesco Demora Eu vou pegar meu drone Então, galera Pra procurar de drone Eu vou dar essa roubada No final Só pra terminar de achar Os últimos Chama E aí Difícil? Foi de muito tempo Um vagabundo Estava escondido Deu ruim Deu ruim? Cadê o drone do ombro? Quem é lá? Tá ali, ó Tá ali no chão Vai ter que erguer o drone? Vai Meu Deus Tá achando não? O vagabundo assuviou Souviu eu Nem era eu que tava assuviando Ah O Gabi, que safado Caramba, que merda Vai lá Leva o drone pra ele Ó, o Renan tava lá Ele desceu Mano, eu acho que eu peguei Todo mundo, tá ligado? Não, falta O que que tá tendo? Tretei o Teco? Ó, esse vagabundo Assuviou e descobriu eu, rapaz Mentira Pô, é você que tá assuviando? Foi eu que assuviei Aí eu peguei o Teco Você me descobriu por um galinho Eu tava procurando o Renan É que você falou Ó, o Renan tá aqui É, mas ele tava É, bem embaixo da árvore que o Gabi estava Aí eu ouvi um barulho de árvore Só foi um galinho que quebrou E eu cai não, cai não Mas valeu, né? R$350, né? Ô, louco Nossa O meu valeu mil R$350, não combinado R$350 R$350 Só pra gente ver Eu acho que eu peguei todo mundo, mano Eu tô com medo de não ter pego Você pegou o Leandro? Peguei Acho que eu peguei O Fabrício tava? Tava Fabrício? Aham Fabrício eu não peguei Acho que o Fabrício vai ser o grande ganhador Mano, eu acho que o coche deve estar nessa cocheira aqui, ó Eu vi ele correndo pra cá Já no comecinho Você olhou aqui? Na cocheira aqui? Mano, tem muita coisa que eu nem olhei Puta que pariu Vamos dar uma averiguada aqui antes? Não, não é a pés não assim? É Tá bom, né? Não é o meu cabrinho Ah, cê foda, cagoitado eu também Não, cê... Porque... Aí, gente Pode ser que ele ganhou daí E daí quem ganhou? Foi o Nan? Mas falta o... Não, é, daí o Nan foi o último? Não, falta o Lomba Eu tô achando estranho, mano Essa... Eu tava achando estranho isso aqui logo de início Mas aqui não ia ter ninguém aqui, né? Fih, revista tudo, hein? Olha lá, ó Tem o Bruno aí, ó O Bruno tá aí, ó Tá vendo? Uau, viado, mentira O Bruno Olha lá, ó É o Bruno Viado, esse aqui é o... O grande ganhador É o Bruno Não, viado Que isso, o corpo? É o Bruno É o Bruno, é o Bruno Bruno Barreto É o Bruno, viado Não é, viado É o Bruno Ganhado, você ganhou, viado Caralho Eu sei que eu não ganhei Ganho assim, confia Você passou aqui muitas vezes Viado, e eu falei, mano, tem alguém estranho Falta gente ainda, mano Falta gente? Falta, mano Falta duas pessoas ainda Falta o Fabrício E o Biluca, mano Biluca? Mano, eu fui lá Falta o Lomba Deixa eu ver se você tava Eu tô muito tempo aqui, velho Olha isso Eu vi, viado Eu passou aqui pra mano Olha isso, parece que tem alguém aqui Viado, eu tô muito tempo em cima de um cavalo Imagina os caras É que, mano, sabe o que eu percebi? Eu sei, eu tenho um Perto? Uhum Bem perto? Muito, muito perto Tipo, aqui? Tipo... Ah, eu não sei se ele tá ali Mas acho que já peguei, mano Galo, mas meu esconderijo vale dinheiro, não vale? Não vale uma grana? Sabe o que é o foda que eu tava com medo? O meu cavalo atropelou vocês, mano Juro Tava com medo de ser atropelado também Joga pra cima aí Que eu vou procurar no drone aqui, ó Eu vou terminar esse aqui no drone, hein? Que seja, vai Faltou o Lomba e o Fabrício também Então vamos lá, galera Ai, doce Deixa eu ver Aqui no início Você falou que podia ter alguém? Mano, acho que não tem nem... Mano, tá vendo? É muito difícil, mano Mano, é de... Ô, de drone tá difícil Imagina de cavalo Que parte aqui, Bruno? Mano, mas eu tô com o drone em cima, Bruno Viada, aqui Mano, tô com o drone em cima Viada, é isso que eu tô falando Se alguém tá aqui, o meu cavalo passa em cima, viada E mata? Não tem como ter alguém aqui, mano Vai procurando, Bruno Que eu tô aqui no drone O Bruno... Pode ir pra lá, ó Certeza Mano, não tinha como mesmo procurar, Viada Mano, vamos dar a vitória pros dois últimos, mano Mas cadê eles, mano? Mano, não sei Senão vai ficar escuro, mano Você olhou na floresta pro lado da cerca de cá? Pra cá É, mano, os caras estão tudo lá Ele falou aqui O que a gente tá falando aqui? Na onde, mano? Mano, é um desespero, velho E eu passei lá de cavalo, mano Vai ter alguém na árvore Aqui nessa retornada, não? Na onde, mano? Meu Deus, cara Eu não sei, cara Vai ter esses caras Vai, fala pra eles sair, vai Eles ganharam? É, vai Quem tá escondido pode sair que ganhou Vamos ver Pode sair Vamos ver O galho balançando Galho balançando, velho Cadê? Tá escondendo uma árvore, Viada Como é que galho tá balançando aqui? Não tô vendo? Aonde? Quem que é, Viada? Isso que tem uma vez Olha o galho balançando aqui, olha lá Tá vendo o galho balançando lá? Não Olha, nessa aqui, ó Tá vendo o galho balançando, o próprio? É, tá cá Vai mais pra direita com o drone, você vai ver Viado, olha aqui, Viado Olha aqui Olha aqui Peraí Viado Caramba, é o Fabrício Caralho O que é isso? Viado, o que? O que? Não, Viado Ele me estourou muito Mano, olha isso Onde o cara tá? O que? Que isso? Viado Deixa eu ver de novo Onde está? Olha lá, Viado O que, Viado? Ô, Viado Você é louco Mano, como que brinca? Caramba Como que brinca? Que isso? Viado, olha isso Viado, ele tá muito alto Pode descer Viado, o Fabrício pra mim ganhou Mano, é Que isso? Deixa eu ver se acho que o senhor chama o Biluca Ô, Biluca Pode sair Biluca Ih, galera Agora pode esperar aí Pode esperar um Vai anoitecer Mano, vocês querem postar conta? Que vai anoitecer O Fabrício não vai ter saído daquelas árvores lá ainda Mas, mano, nunca ia achar os caras lá Isso cada vez em cima de uma árvore, mano Vou tirar o mérito deles não, galera Porque, mano, me taram Agora chega, galera Que já tá anoitecendo Vai ficar perigoso ficar aqui E bora Caramba Bora pra sede esperar o Fabrício Mas falta o lomba, tá? Eles não viram Mas falta o lomba Tem mais um, mano Mais um Vamos ver O cara vai passar a noite toda Amanhã nós achar ele Ah, pega uma moto Vai atrás, mano Eu vou atrás É, mano Corre esse risco Que a gente tem mais gente ainda Mano, porque é muito grande Eu achei que era pequeno, mano Mas não é É enorme Eu tô surpreendendo ainda mais Que essa fazenda Bora lá pra sede Até agora Vindo pra trás, ó Vai de quadriciclo Caralho, vai ver se o amigo dele Tá escondido ainda, mano Ele vai ver se tem mais gente Caramba A gente tá achando Que pode ter gente Que ainda tá lá no meio do mato Mas já tá escurecendo, mano Mais 15 minutos Fica de noite E aí vai ficar muito perigoso, mano Mas assim Pra mim Nós já tem um campeão Você, viado Mano Tem 10 dias de você passando Embaixo de mim Eu tava uns 8, 10 metros Com o galho assim Júlio, meu Deus A gente tava numa árvore gigante E tá dentro da cerca a árvore E eu ia naquele eucalipto Tinha mais alguém lá embaixo Que eu não vi? Acho que não, mano Todo mundo começou a sair Não, ganho Pessoal, não, em cima Você passou embaixo Mano, se não tiver mais ninguém lá Você vai ser o grande ganhador, Fabrício Aí, mano De verdade Eu vou fazer um pix pra ele, mano Pagando uma grana Mitou, né? Ah, ele mitou, viado Mano, ele subiu muito alto De drone eu não tinha Caramba Mas você viu pelo drone onde eu tava? Mano, você tava lá em cima no topo No topo, na copa da árvore Cê é louco Isso que é raiz, né Cê é louco Vai, Belu Ó, Belu Ah, tô vendo lá Tem uma pessoa lá na ponta, mano Rapaziada Sai aí Vamos subir lá em cima Biluca E vamos ver, mano Porque os caras acharam que Não conseguiam te achar Achou o Fabrício O Renato conseguiu que era o Fabrício Mas o Beluca Foi o último Olha lá, mano Onde ele tava Num buraco, mano Vamos lá Vamos montar na moto Vamos lá Antes que eles dê um prêmio pra outro Bom, galera O Bruno chegou Tinha mais um escondido Caramba Coloca aí, editor A gente já deve ter colocado, né? É, mano Olha, achou Dentro de um buraco Dentro de um buraco Como que eu ia achar? Não, nada Tava muito difícil Não, ali nem de motosserro eu achava Nossa E agora? E agora, mano? Cê vai premiar o melhor esconderijo E o último Ou só o último? Mano, eu acho que eu vou Eu vou premiar o melhor esconderijo O melhor esconderijo O melhor, mano Porque até foi o Fabrício Fabrício Mano, cê foi o melhor e o último Praticamente o último Equipe Gnobre, caralho Tava confiando nele, pô Equipe Gnobre Eu tenho medo de altura Tipo, ele também se escondeu num buraco, né? É, eu não ia se escondeu num buraco Porque o escorpião aqui Não, os caras tá hard, mano A primeira da fazenda Tá muito hard Esse cara é doido, viado Mas tá bom A próxima vez, mano Eu vou procurar com dois cavalos Vai ficar mais fácil É muito grande o passo, né? Cê é louco Então é isso, galera Cê gostou do vídeo do Escote Escote? Deixa o like Tamo junto Olha nóis Falta o lomba, mano Tá rolando Sabe que acabou se escondeu, escondeu, esquecer de mim? Tão achando que acabou se escondeu, escondeu, esquecer E que tem eu escondido, hein? Tô aqui No meio do capim aqui No mocosado E tá escurecendo já Sabe que esqueceram Esqueceram de mim? E agora? Será que eu vou? Ou será que espero? Não sei se tá ainda... Caramba, maligno O Léo fazer gritaria Ninguém lembra E agora? E agora? O passo que é muito grande E agora já não sei se... Não sei se me chamaram ou não Mas não escutei nada Será que ninguém percebeu ainda que... Que eu não apareci Acho que eu não valho nada ao mesmo tempo Não vale nada Ai, meu Deus do céu Ui, tá ficando frio E eu tô aqui ainda Galera, eu acho que eu vou ter que ir Porque já tá quase acabando a bateria Caraca, cara Tá com uma hora de filmagem, gente Eu acho que terminou Esqueceram que eu tô aqui Só pode Não adianta Ah, acho que eu... Mereço o prêmio, né? É, escondeu, esconde? Esqueceu demais Meu Deus Coitado Não acredito, mano Caramba Que isso, já tá de noite Já, já tá de noite Já tá escuro Coitado, mano, do Lomba Nossa senhora Eu não escutei Tá louco? Aí começou a ficar frio Eu acho que terminou Acho que eu vou embora Eu tô aqui Ai, eu olhei A gravação tocou pra mim Já foi mais uma hora que eu tô aqui, cara Eu vou te dar uma coitinha também, mano Aí eu comecei a ver com os chaparinhos aqui Ih, tô fazendo outra coisa, cara Já tô fazendo outro vídeo Mas onde parte você tava? Eu tava nos capinzinhos Pra frente Tipo, aqui tem essa cocheira ali Pra frente um pouco Peguei, quebrei uns galhozinhos e me cobri Ah, mas eu passei ali, velho Passou por baixo E depois passou por cima Do meu negócio Caramba Já, já aparece mais um Eu tenho certeza Até meia-noite Eu vou ter que pagar os três Vai, tá bom Vai Caramba Eu vou te dar o cachê do primeiro E passo pro segundo É nóis Eu vou te dar o cachê do primeiro